Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Você tá de santo, na moral vou te falar Mas nem com seu nariz de santo, meu parceiro ele vai te ajudar Pega a visão, que eu vou chegar devagarinho Fazendo freestyle, mano, aqui no sapatinho Papo reto na improvisação, se você cafungar, rapaziada, pensa que é furacão Meu parceiro tá ligado, que cê é otário Eu vou tranquilo aqui fazendo o vocabulário E você não tem o dicionário Meu amigo, sua cara é de quem tá faltando o salário Pega a visão pra você ver devagarinho Tranquilão, moleque, que eu sou um só carinho Papo reto na improvisação Eu tô sabendo por aí que sua meleca arrasta no chão Caralho O favor do beat tá ligado, improvisado Vem comigo, mano, papo reto que você está gastando Tô esperando o beat acabar só na resposta E depois dessa re... Vou te provar que cê é um bosta E aí, gordinho, tu nem pode andar de moto Se teu peito bater no chão na roda vai ter terremoto Tá de sacanagem, vai voltar de ré Feio pra caralho, lembro Regina KZ, minha nó se liga no meu papo Vou te dizer, eu tenho cara de quem passa fome e você tá farto de comer Tem coisa pra caralho, minha rima é mó estudo O prêmio da batalha não é bacon, custe estudo Vai voltar de ré, porque eu sou de São Gonçalo Tu é gordo, tu é moreno e tu parece Lucas Carlos Namorão menor, ela é quem te igualava Agora eu vou te perguntar Onde cê tava, onde cê tava Namorão menor, eu vou te gastando No meio da levada eu chego só improvisando Tu quer me gastar sem neurose, sem caô Tu acabou com uma amador, nem teu salto te ajudou Vai voltando de ré, meu parceiro, tu tá de bobeira Não vai ganhar do aroche brabo, nem com a ajuda do Exu Caveira Eu chego na levada, isso não é ditadura Se eu fosse Exu Caveira, tu ia ser Exu Gordura Tá ligado, mano? É uma dor de tênis Tu não é Exu Gordura, você é Exu Papenes Tá ligado, mano? Vem comigo improvisado Tu é bravo, então adivinha a cor do meu saco O bagulho tá doido Gordinho pra cacete, você tá reclamando? Tu quer andar de skate? Vem comigo, meu parceiro Eu chego e tu te afronto Vou te matar, vou te botar dentro do caixão redondo Gordinho pra caralho, tá ligado? MC Orochi te mata no improvisado Você é feio e sujo e se parece paparrato Tua blusa toda tilda é feita com pano de prato E o bagulho é todo, eu chego pra tomar de assalto Faz o teu freestyle agora aí, mano, Lucas Carlos Direto de resposta, MC Benet O que é que vocês querem ver? Se acha pra caralho, meu parceiro manda uma palinha Só que não prevalece a porra dessa faminha Pega a visão, na moral vou te matar Depois do beat meu parceiro, na moral vou revelar Você tá tomando água, na moral sustenta Pra me ganhar, parceiro, você não toma nem a porra da água benta Pega a visão, que eu vou te matar nesse momento E esse vai ser meu passatempo Pelo amor de Deus, meu parceiro, não emparesistente Seu nariz parece uma rampa de skate Pega a visão, na moral vou te falar Se liga, meu parceiro, que na rima aqui pra tu não dar Pega a visão, na moral, no pensamento É te encontrar, parceiro, eu me procurei e não encontrei o seu talento Pega a visão pra você ver como é que é Quem tá rimando, moleque, é o MC Benet E você comeu tanto que teu nariz tá sujo de carrega MC Benet, MC Orochi Barulho, quem gostou da rima do MC Orochi Barulho para o MC Benet MC Benet MC Orochi Sem dúvida alguma, o MC Orochi Clasificada para a próxima fase